Olá meus amigos, tudo bem? Hoje é um caso muito interessante, é um lifting de pescoço associado a um lip lift. É uma paciente de 49 anos de idade que se incomoda bastante com a região do pescoço, ela tem bastante pele sobrando, tem um pouco de gordura ainda, frouxidão dos ligamentos do pescoço, frouxidão de musculatura do pescoço. Isso já incomoda ela há algum tempo. Há 5 anos atrás ela fez uma lipoaspiração na região do pescoço, só que o que aconteceu? Aquele pescoço que tinha a gordura dura, grande, agora a gente tem um pescoço com bem menos gordura, afinal de contas foi feita uma lipoaspiração, só que agora aquela gordura que estava firme, está uma gordura toda mais flácida ainda, toda solta. Isso incomoda ela e hoje nós iremos realizar o lifting de pescoço. Existem algumas maneiras de realizarmos o lifting de pescoço isolado. O lifting de pescoço normalmente é associado a um lifting de região facial, um lifting de bochechas, mas quando a gente fala de lifting de pescoço isolado, ele pode ser realizado através apenas de uma incisão nesta posição ou através de uma incisão nesta posição associada a uma cicatriz que vem do lóbulo da orelha para trás. É isso que a gente vai fazer para essa paciente. Então nós vamos associar uma cicatriz aqui a essa cicatriz nesta região. Nós iremos reposicionar toda a musculatura dela que está frouxa, fortalecer os ligamentos musculares que também devem estar frouxos. Nós iremos ressecar um pedacinho da glândula submandibular dela que já começa a ficar aparente nesta região e através dessas cicatrizes desse lado, nós iremos ressecar o excesso de pele que se apresenta na região já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho